Foi informado na manhã desta quinta-feira pelo Centro de Controle da Cidade que Manaus está em normalidade após as fortes chuvas que atingiram a capital amazonense na noite da quarta-feira. Foram registradas várias ocorrências, tendo a Zona Leste como a mais afetada. Foram 15 ocorrências em decorrência da chuva, sendo 5 de desabamento. Para mais informações, você pode acessar as redes sociais do portal AM1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto